O Sali que já tá aqui pra cantar pra gente, o Will Leicam, bem-vindo! Tudo bem, obrigado! Vamos pra cá, Rafa! Vamos pra lá pra bater um papinho antes, porque ele tá chegando aqui já com umas figurinhas conhecidas, né? Tudo bom? Como é que tá o seu trabalho? A gente é tocado nas casas aqui por uma pessoa, a gente toca sertanejo, certo? E é isso aí, a gente tem música autoral também. Sertanejo do bom! É, a gente gosta mais dos moldões antigos. Olha, que coisa bom, Delícia! A gente faz o atual também. Delícia! Então canta pra gente? Vamos por antes, de atrasadinho. Vai cantar qual agora? Atrasadinho. Atrasadinho. Ah, sucesso! Botei a melhor roupa pra esconder os meus efeitos, exagerei no perfume pra te preparar. Ninguém mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. Minha boca calou, mas meu coração gritou por cima. E vai na fé, a poça é nela.